Atenção, vale do aço! Duas UBS, Unidades Básicas de Saúde, em Timóteo, vão estender o horário de funcionamento. O motivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é o atendimento para o exclusivo a moradores com suspeita de dengue e chikungunha. Chikungunha. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aqui, né? Uai, Gisele, quando é que vai começar esse funcionamento aí, tipo um plantão? Nico, então é a partir de hoje que a UBS Maria Raimunda Perdigão, no bairro Ana Rita, vai ampliar o horário de atendimento até 8h30 da noite. O horário estendido em Timóteo é para atender exclusivamente moradores da Regional Sul com suspeita de dengue e chikungunha. Desde a semana passada, a UBS Ailton Ferreira, na Regional Leste, também já havia estendido o atendimento com essa mesma finalidade de atender a estes pacientes. A medida, Nico, de acordo com a Secretaria de Saúde, se justifica em razão de altos índices de casos de pessoas com dengue e chikungunha em Timóteo. De acordo com a Secretaria, olha só os dados. Somente na última semana, das 469 análises feitas, 247, ou seja, mais de 52% dos casos deram positivo para a chikungunha. Lembrando, então, que a UBS Raimunda Perdigão vai funcionar até as 8h30 da noite. Lembrando também que a UBS Ailton Ferreira Bonfim, da Regional Leste, já também tem um atendimento ampliado. Nico, volto com você. Novidade para Timóteo, né, Gisele? Obrigado, viu?